Amigos do Premiere Esportes, daqui a pouquinho tem Fluminense e Corinthians. Grande jogo, provavelmente, provavelmente não, né? Com certeza o jogo mais importante dessa 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai confirmar os dois times e você vai ver que hoje o Fluminense bem diferente. Você vê o Fluminense aí com o Kleber no gol número 1, Gabriel no lateral direito 4, Gabriel Santos 3, Igor 2, rua número 6, Arouca 11, Radamé 5, Lene é a novidade aí com a número 8, encostando nos atacantes também, Juninho com a número 10, o ataque tem o Tuta com a 9, e o Toró, garoto também das divisões de base do Fluminense com a número 7. O técnico é o Abel Braga, o Abel tem no banco de reservas os seguintes jogadores, o Ricardo Berna, o Milton Duol, o Lino, o Schneider, o Marcão, o Preto Casagrande e também o Adriano Magrão. Vamos confirmar o Corinthians, Corinthians com o Fábio Costa no gol número 1, Eduardo 42, Betão 16, Marinho 13, Gustavo Neri, o Ala pela esquerda número 4, o meio campo tem o Marcelo Matos com a 5, Bruno Otávio com a 27, o Rosinei com a número 8, Roger com a 7, o ataque tem o Tevez com a 10, Nilmar com a número 9, vem com o time praticamente completo, o técnico Antônio Lopes, que tem ainda no banco de reservas os seguintes jogadores. O Marcelo Edson, o Fabrício Westley, o Carlos Alberto, o Hugo e também o Bobô. Apita o jogo o gaúcho Carlos Eugênio Simon, que você vê aí, seus assistentes o Sérgio Butes Filho e também o José Antônio Chaves Filho. Está valendo, começa o jogo, saída do Corinthians. Estamos acompanhando pelo Premier Esportes, Fluminense e Corinthians para você. Vamos ver. Vamos ver se a garotada vai dar conta do recado num jogo importante como esse. Roger rolou, chute de longe. Gol! É do Corinthians! Gustavo Neri, 4-4. Bola rolada para ele, bateu com violência de pé esquerdo no canto do cadeiro Kleber. Um minuto, bola rolando no primeiro tempo. Um para o Corinthians, Gustavo Neri. Zero para o Fluminense. Foi um foguete, pulou um pouquinho atrasado o Kleber. E o Corinthians sai na frente logo no início do jogo. Alex Escobar. Pegou muito bem na bola o Gustavo Neri, né? Um chute de longa distância. Pegou firme na bola, no canto, mas era uma bola defensável. Estou com você, Lucas. Acho que o Kleber pulou um pouquinho atrasado. Não dá para dizer que foi um frango, claro, mas era uma bola defensável. Dá para chegar. Uma das suas características, né? Se for jogar na posição que jogou o Toró. Tem que sair mais da área, Adriano Magrão, que gosta de jogar do jeito que joga o Tuta. Olha que enfiada de bola para o Gustavo Neri. Vai sair mais um. Tocou por cima. Gol! É do Corinthians! De novo ele, Gustavo Neri, aos dois minutos do segundo tempo. Bola enfiada para ele do lado esquerdo. Ele viu a saída do goleiro Kleber. Tocou por cima do gol. Está aí a repetição. Por cima do goleiro do cantinho esquerdo. Dois para o Corinthians. O segundo do Gustavo Neri. Lindo passe do Roger. Zero para o Fluminense. E eu dizia, né, Alexis Cobar, seria um balde de água gelado no Fluminense. O Corinthians agora era tudo que o técnico Antônio Lopes, que a torcida, que o time do Corinthians queria. É verdade. Passe perfeito do Roger. Penetração do Gustavo Neri nas costas do Gabriel. Gabriel, que como eu dizia no primeiro tempo, está chamando bastante o jogo para ele. Até, olha o Juninho. Então, levantamento para a área. Preferiu tocar rasteiro com o tuto. A devolução para o Juninho, mas não chegou para ele. Vai dar para a defesa do Corinthians. Vai terminar o jogo em volta redonda. Vai conquistando o resultado que é, na verdade, o jogo de seis pontos aí que o Corinthians vai conquistando. Nesse momento, a pita ao Carlos Eugênio Simon. Termina a partida, a vitória do Corinthians. 2 para o Corinthians, os 2 do Gustavo Neri. 0 para o Fluminense. Agradecendo a presença aqui do Alex Escobar. Também a você que esteve aqui no Premiere, acompanhando a vitória do Corinthians. 2 a 0 para cima do Fluminense. Até o próximo encontro com o melhor do Brasileirão 2005. Obrigado pela sua audiência. Obrigado.